Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Estamos aqui em Tramandaí, na capital das praias, junto à Delegacia de Polícia Civil de Tramandaí. Nesse instante, mais uma ocorrência por aqui da Brigada Militar, operação da Polícia Civil também. As investigações continuam sobre o homicídio de ontem, aqui em Tramandaí, que ocorreu em torno de 17 horas e 30 minutos, no Parque Emboaba, na Rua 10, precisamente em frente ao número 484. Essa residência, esse local, ontem houve o homicídio, ontem houve o homicídio, que acabou culminando com a morte, acabou culminando com a morte de um elemento com idade de 29 anos. O nome dele, Leroy Agostinho, Leroy Agostinho Gonçalves, era a pessoa de 29 anos. Ele era natural de Tramandaí, estava trabalhando em obras. Ontem, foi uma briga que ocasionou a morte de Leroy. Ele estava morando nesta residência, na Rua 10, do Parque Emboaba, em torno de 5 e meia da tarde. Houve uma discussão entre ele e também Norberto Vladimir, também cordeiro. Este elemento, com 30 anos, acabou aí, desferindo algumas facadas. A morte veio por causa de uma arma branca, e ele foi recolhido pelo policiamento rodoviário estadual, ou seja, a Brigada Estadual é que atendeu a ocorrência, porque se trata, em Boaba, é junto a 030, uma estrada estadual, bem na entrada de Tramandaí. O crime ocorreu às 5 e meia da tarde, foi acionado o policiamento rodoviário, para atender que a residência fica automaticamente a poucas quadras do pelotão rodoviário. Essas informações que nós tivemos na nossa reportagem, cobriu o homicídio ontem à noite. Teve a perícia criminal, fazendo levantamento, o corpo acabou ficando em frente à residência na Rua 10, a discursão foi na rua, na calçada, e ali mesmo, Leroy foi atingido por várias facadas. O corpo é recolhido ao ML, e o elemento que foi preso pela Brigada Militar, pelo policiamento rodoviário estadual, foi encaminhado a essa delegacia de polícia, ontem ainda. Praticamente, não levou uma hora a diferença. A pessoa que está presa aqui é Norberto Vladimir Cardoso. Ele é natural de via mão. Ambos trabalhavam numa obra, construção civil, e já vinham, segundo informações de populares, vizinhos, que a discursão já vinha seguido, não era de agora. Só que, lamentavelmente, no domingo de Páscoa, esse acontecimento acabou, terminando com briga e também com morte, ontem na finaleira da tarde desta Páscoa. Por aqui também, B.O.S. da Brigada Militar, registros normais e alguma ocorrência sem muito vulto. O policiamento, como disse, continua fazendo as investigações deste crime. A Brigada Militar também continua trabalhando muito em termos de tráfico de entorpecentes, tanto aqui em Tramandaí como no Embé. Um forte esquema de policiamento ostensível em cima do tráfico. Tivemos ontem também a prisão e o porte, por porte ilegal de armas, ontem, aqui na cidade. O policiamento continua trabalhando bastante, Cidreira Pinhal, que também teve algumas coisas, algumas buscas sobre o tráfico. E assim, essas informações do Dimensão News para vocês aqui na tarde. Perdão, nós temos uma temperatura neste instante de 20 graus aqui, 21 graus. É um vento bem de leve, um vento bem de leve, ocasionando então essa temperatura. Estamos aqui em frente, automaticamente, da Delegacia de Polícia. A Brigada Militar trazendo algumas ocorrências. Tá? De vulto pequeno. Estamos registrando por aqui o trabalho ostensível, então, portanto, da Brigada Militar, que as viaturas chegam uma atrás da outra aqui para levar registradas o ocorrência. E passar as pessoas na disposição da Delegacia de Polícia Civil, do senhor Delegado de Polícia Alexandre Souza. Então, essas informações e outras, estamos ao vivo, direto da Delegacia de Polícia de Tramandaí. Obrigado pela companhia. José Bueno, para o Dimensão News, ao vivo, direto da praia, para você neste início de semana. Boa semana para você. Um bom café da tarde. Boa semana para você. 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 Boa semana para você.